Bonita essa estante, né? Tá te esperando aqui na M&M Mármores. Aliás, essa loja tem uma variedade muito grande de mármores e você que tá querendo um projeto especial pode correr pra cá também aproveitar. Agora olha, prontinha pra você, já tem essa mesa, ela mede 1,60 por 90, acompanha as três cadeiras. Você tem a opção na madeira da cadeira e no tecido e custa R$ 999. Eles estão te esperando no Lar Center, terceiro piso e tem na Teodoro Sampaio, no 381. Telefone daqui, Margarete. É 222-84-22. M&M Mármores, jazida própria, por isso preço pequenininho.